Eu queria ter a fé de Abram Eu queria ser forte como o Sansão Lutar como anjo, como fez Jacó Que lutou bastante e desde Deus teve dó Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abrindo os olhos viu a toda salvação Nós somos grande areia, nós mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Eu queria ser a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, oh Messias, água, dor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo Mas sou um grão de areia, nas mãos do Senhor Quando aqui vai eu vou, diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus, não temo perigo E agindo assim com Deus, não temo perigo Eu vou, diz pra ficar eu fico